Galera, você que quer ter uma com de Xbox da antiga geração com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, camis de baseball, de luxo. Fala com meu parceiro Nullimods, vou deixar o contato dele na discussão do vídeo. Chama na cara é top, Xbox da antiga geração, beleza? Aqui vem o Marcão Gamer, tamo junto rapaziada. Fala galera do YouTube, beleza? Estância mais um do canal Marcão Gamer. Galera aí no vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês, como muitas pessoas me pediram, um vídeo de como está criando placas personalizadas no iFruit 100% pelo celular. Rapaziada, o que você vai precisar ter, você vai ter que fazer para conseguir fazer essas placas, você vai ter que ter, você não vai poder ter o limiteário, se você pegou o limiteário agora, você não vai conseguir fazer, você até vai conseguir fazer a placa chegar aqui, mas na hora de pegar ela não vai aparecer no seu inventário lá na Los Santos, beleza? Então você não pode ter pegado o limiteário. E outra, você também não pode ter placa suja, o que você vai fazer para conseguir desbloquear o seu iFruit, conseguir entrar lá dentro, fazer suas placas tranquilo, sem nenhum problema, beleza? Galera, como vocês estão vendo aqui ó, na minha garagem tem vários e-legs, tem nove e-legs e uma... Você pode ver aqui ó, tem também uma... o nome desse carro que eu sou seu nome, o nome dessa hatch loader, vermelho, comprei de alta cor galerinha, para diferenciar aqui, para ficar mais fácil para a gente conseguir achar o carro certo lá no iFruit, beleza? E você também precisa ter o iFruit, o aplicativo do iFruit instalado no seu celular, beleza galerinha? Vamos lá para o vídeo então rapaziada, o que vamos fazer para a gente estar conseguindo desbloquear o nosso iFruit. Galera, como você pode ver aqui ó, eu tenho vários e-legs e uma hatch loader, todos e-legs e hatch loader eu comprei até galera, eu comprei na loja, deixa eles aqui dentro. Tem que ser dez de placas diferentes né rapaziada, tem que ser placas limpas, dez veículos de placas limpas, ok? Vamos lá então, vamos entrar aqui no nosso primeiro veículo aqui ó, no e-legs, vamos fazer o veículo que você estiver fazendo aí, vamos sair lá fora com ele, saindo aqui fora rapaziada, vamos sair do veículo, vamos trocar o charge, fazer qualquer alteração no charge aqui para estar conseguindo salvar o veículo aqui. Fez o servi galerinha? Vamos entrar no seu iFruit de novo, e vamos aqui galera ó, dar um rolezinho com ele, uma voltinha com ele, até aqui mais ou menos ó, o lugar que você tiver, só uma voltinha com o atardão só rapaziada, ir no lugar e voltar para estar fazendo um save lá na iFruit rapaziada, para estar fazendo um save dos últimos dez veículos que a gente pegou, ok? A gente vai fazer isso aqui galerinha, com todos os veículos da nossa garagem, a garagem que a gente comprou os veículos aqui tá rapaziada, vai fazer com os dez veículos, mesma coisa que a gente fez agora, vou fazer novamente para vocês verem aqui ó, vamos lá, a hatch loader galerinha, eu vou deixar ela por último, ok? Vou deixar a hatch loader por último, para ficar mais fácil a gente conseguir achar ela no iFruit depois, beleza? Então aqui fora ó, vem aqui de novo, força o save no charge novamente, muda o charge, volta para ele de novo, pronto ó, carregou a bolinha amarela? Vamos, vamos aqui ó, vamos dar um rolezinho com o carro, não precisa essa garagem que tem galera, pode ser qualquer garagem que você tiver aí, qualquer lugar, que dá para fazer tão bem de 100%, ok? E também galera, isso que eu te falo para vocês, tem que ter um dinheirinho na minha conta muita galera, pelo menos um milhão aí, para você conseguir fazer as suas placas, e a cada placa rapaziada, vamos dar aqui para a garagem ó, cada placa que você fazer, se for a primeira, você não vai pagar nada, mas se for a segunda, a partir da segunda placa, você vai pagar 100 mil cada placa, ok? Galerinha, vou fazer isso aqui com todos os carros aqui então da garagem ó, quando eu acabar eu volto com vocês estão, beleza? Vamos lá então, quando acabar, quando tiver no último carro eu volto com vocês, bora lá! Galerinha, voltando aqui então ó, já estou no último carro, que é a hatchloader, beleza? Vamos lá então fazer a mesma coisa ó, vamos sair lá fora com ela, eu já fiz aqui com todos os elétricos da garagem tá, rapaziada, fiz com todos já, só falta hatchloader só, para ele estar salvando o unsave mesmo lá no iFruit, beleza? Vamos lá, fazer o que é que eu vou sair aqui então ó, vem aqui fora, vamos trocar o charge ou fazer uma, pelo menos charge rapaziada, Galerinha, fez o save aqui, beleza, agora ó, presta atenção, vamos estar indo é para uma Los Santos, não pode entrar na garagem de novo né, é beleza, vambora, vamos estar indo para uma Los Santos, ou para a Arena War, ou para executivo, ou qualquer lugar tá rapaziada, eu recomendo vocês irem para Los Santos, o que é mais rápido tá rapaziada, é mais fácil de fazer, não precisa entrar na garagem não tá rapaziada, eu entrei na garagem sem querer aqui, vambora, vamos para Los Santos agora, para a gente tá conseguindo, começando a fazer, começar a fazer o gris da placa, beleza? E esse carro aqui também rapaziada, esse carro aqui você, quando você faz com ele, você recupera a placa lá, pega a placa mais frut, ele pega a placa, rapaziada, sim, o único carro que eu sei que pega a placa quando você pega lá, é essa da Retloader aqui, ok rapaziada, muito linda, muito top mesmo rapaziada, faz o gris com esse carro aqui, se você quiser já pegar a placa de uma vez, este veículo aqui, mesmo saída original, mesmo tendo a placa original da Los Santos, ele pega a placa rapaziada, sim, pega a placa, para Los Santos, quando você pega a placa lá, ele pega para Los Santos, beleza? Então vamos para Los Santos lá, para a gente tá conseguindo fazer a placa, porque para Los Santos rapaziada, primeiro, a gente vai ter que pegar a placa e vai ter que ir lá para pegar a placa, vai ter que fazer a placa no iFruit e vai ter que ir lá processar ela, para pegar, então é mais fácil rapaziada, já ficar para Los Santos, já pega de uma vez a placa e já fica tudo certo rapaziada, beleza? Agora aqui então ó, vocês viram que eu não cortei o vídeo né, porque é pertinho mesmo, então eu não começo a cortar, vamos embora aqui então ó, galera vamos ficar aqui ó, na porta da Los Santos mesmo ó, beleza? Ficou aqui ó, agora galera, vamos para trás do nosso celular, beleza? Vou para trás do celular aqui e logo volto com vocês, bora! Você tem que ter o iFruit no celular né, que este aplicativo aqui ó, beleza? Este aplicativo aqui do iFruit, beleza? Você baixou ele, vamos entrar nele aqui, ok? Vou baixar o som dele aqui, o som dele é chato, galerinha aqui, você vai colocar o seu e-mail e acende a sua conta, beleza? Colocar o e-mail e acende a sua conta que você quer fazer a placa, colocou, vai clicar aqui ó, iniciar a sessão, vamos clicar aqui, vai carregar aqui rapaziada? Beleza rapaziada, abriu o iFruit aqui ó, apareceu esta tela, aqui onde a gente vai clicar? Vamos clicar aqui na Los Santos rapaziada, LS Customs, clicou aqui? Aqui ó, você pode clicar nessas letras aqui ó, vai clicando normal, tranquilo, aqui que começava a dar erro rapaziada, clica de novo, nessa parte aqui que vamos começar a dar erro rapaziada, eu tive que pegar uma moto, tive que fazer um negócio aqui doido, porque a hatch loader galera, não estava prestando para mim, então o que que eu tive que fazer? Tive que pegar esta moto aqui ó, essa Principe Nemesis, ela é verde galera, essa mesmo, está aqui na minha frente no GTA tá galera, está aqui na minha frente já, o que que vamos fazer aqui agora galerinha? Você achou seu carro que estava lá que você tá com ele na sessão agora, você vem aqui ó, em placas abc ó, e olha galerinha, você vai clicar aqui nesse maizinho aqui ó, clica nesse maizinho aqui, clica no meio da placa, olha rapaziada, clicou no meio da placa, você vai escrever a placa que você quiser rapaziada, eu vou escrever essa placa aqui ó, placa que é top rapaziada, placa que é show de bola, você clicou em rodifica, você clicou, escreveu a placa que você quer rapaziada, aqui rapaziada, você vem aqui ó, em personalizar, vamos aqui ó, sua placa, você vai perceber aqui ó, sua placa foi alterada com sucesso, beleza rapaziada, você clica aqui na mensagem, e agora você vai vir aqui rapaziada ó, em encomendar, ok? Vai vir aqui em encomendar agora, vou fazer um negócio aqui, clicou aqui em encomendar rapaziada, aqui rapaziada ó, como você pode vir aqui ó, placa hot, peça adicionada, placa hot fix 100 mil, total 100 mil, você vai, como já não é primeira placa, já é mais, já é, fica terceira ou quarta placa que eu faço, já rapaziada, não vai ser a primeira, não vou ter, não vou ter, não vou ter, se você fazer só, é, for fazer a primeira placa, você vai fazer, é, você vai fazer, você vai fazer, você não vai gastar nada, você vai criar, a primeira placa só, a partir da segunda placa, você vai pagar 100 mil, ok? Vamos clicar aqui então rapaziada ó, em aceitar, você clica em cima da mensagem, perfeito rapaziada, se deu tudo certo, vai chegar a mensagem pra você no GTA, vamos esperar chegar ali rapaziada ó, vai entrar no seu DisCustoms com o seu Nemesis para processar o pedido, pronto ó, beleza rapaziada? Vamos aqui então, vamos entrar na nossa moto aqui, esta aqui é a moto rapaziada ó, que eu tive que fazer com ela, vamos apertar setinha para a direita, aqui ali rapaziada ó, processar o pedido do aplicativo 100 mil, 100 mil dólares rapaziada, beleza? Vamos clicar, vamos confirmar, ali rapaziada ó, pronto rapaziada, perfeito, placa que a gente criou no aplicativo do iFruit, já está pronta na nossa moto, ok? Rapaziada, você colocou a placa, você vai ser expulso da oficina, Ok? Aí rapaziada ó, placa topzera demais, vou aqui na arena mesmo ó, galera, dá para você fazer na arena, na na Los Santos, no DisCustoms, em qualquer lugar que você quiser, ok? Os dois acertam do mesmo jeito, beleza? Vou voltar aqui para mostrar para vocês ó, vou colocar no veículo de plaquinha, tá rapaziada ó, vou ver um carro aqui ó, vamos ver aqui, vou ver este veículo aqui galera ó, este, qual é o nome desse carro aqui mesmo? Vai pedir estilo rapaziada? Por que que ela é esse veículo não? Por que que ela é esse veículo não? Por que que ela é esse veículo que é, por que ela não foi que ela sumiu né rapaziada? Veículo de placa zerada aqui, aqui rapaziada, vou colocar nesse, nesse dominator aqui, sentindo para a direita ó, para vocês verem que não perdem a placa aqui, beleza? Vem aqui em placas ó, vamos vim aqui ó, placa rapaziada ó, como eu já tenho rapaziada umas placas personalizadas aqui, eu posso colocar a placa que eu quiser aqui rapaziada ó, como eu já tenho elas aqui ó, ok? Mas vou colocar a placa que eu acabei de criar com vocês, beleza? Aí rapaziada ó, placa hotfix, não perde as placas rapaziada, não perde placa que você quiser aqui ó, que não vai perder a placa que você quiser aqui ó, que não vai perder a placa que você quiser aqui ó, beleza? Rapaziada, vídeo foi esse então, se você curtiu o vídeo, arrebenta a botão de like, se inscreva no canal, compartilha com os amigos e ativa o sininho de notificação, tá rapaziada? rapaziada, e você quer participar de um sorteio de uma conta bilionária, conta concorridinha, conta topzira rapaziada, corre aí, vou deixar o link do vídeo no primeiro comentário fixado, corre que já tá últimas, últimos dias já tá rapaziada, em breve como a gente bateu 1.800, queria agradecer cada um de vocês por a gente bater 1.800 inscritos, tá rapaziada? rapaziada, muito em breve vou fazer um sorteio da conta, vou fazer uma live, vou estar fazendo uma live aqui no canal, sorteando essa conta, beleza? Conta muitos dias rapaziada, você que for do Xbox One, aproveite aí que vai estar top a conta rapaziada, beleza? Então é isso rapaziada, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, agradeço de coração, espero que vocês tenham gostado do vídeo, qualquer dúvida pode escrever no comentário que a gente resolve para vocês, é isso rapaziada? Tchau, tchau turma, até o próximo vídeo, tchau galera, falou!